Música Havendo número legal, declaro aberta a sessão da Comissão de Servidores Públicos, da audiência pública sobre contratação temporária, através da convocação dos aprovados do concurso Degas no ano de 2011 e atraso nas progressões salariais do Degas. Do meu lado, membro titular da comissão, meu amigo do deputado Luiz Martins. Chamo para compor a mesa aqui conosco o diretor-geral do Degas, delegado do deputado Pobel. Algum representante da Casa Civil? Foram convidados aqui, doutor, tudo bem? Foram convidados, algum representante do Ministério Público ou da Casa Civil? Foram convidados os representantes da Casa Civil, do Ministério Público e também o secretário de Educação do estado do Rio de Janeiro, Alexandre Valle. Quero chamar para... Deputada Marta Rocha, tem alguém no gabinete da deputada Marta Rocha? Ela confirmou ontem que viria, mas está nesse mesmo momento tendo audiência da saúde. Bem, passar a palavra para o deputado Luiz Martins, para a gente poder fazer o encaminhamento aqui. Agradecer a representação, a todos os servidores, representantes de concurso. Agradecer a representação do sindicato aqui, sempre conosco, através dos diretores, nosso presidente. Sempre ativos e participantes aqui de todos os temas na Assembleia. Parabéns. Passar a palavra para o deputado Luiz Martins. Bem, bom dia a todos. Bom dia, presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, deputado Paul Bel, diretor do Degaze, João, presidente do sindicato Degaze, Elias, vice. Presidente, eu solicitei essa audiência pública porque esta comissão, sob a presidência de voto excelente, tem encaminhado e conseguido várias vitórias, que foram o chamamento de vários concursos que estavam sobre estados no estado do Rio de Janeiro. E aqui nós temos uma luta antiga, e eu tenho sempre enaltecido, o Paul Bel, diretor, a questão da condução do sindicato Degaze, sempre foi pró-ativa, pró-servidor e pró-entidade. E a gente está nessa discussão há muito tempo, que é a questão do chamamento dos concursados de 2011. E está mais do que válido nisso, já que a gente está no regime de recuperação fiscal, não se pode fazer novas contratações, que é um verdadeiro absurdo, e tem as vagas existentes ali. Desde o início do ano, a gente encaminhou, tivemos na procuradoria do estado com o procurador, com o então secretário de educação, naquele momento, Conte Bittencourt, depois já estivemos com o sindicato, junto ao secretário Alexandre Valle, e até o que atrasou muito os nossos avanços não foi nem a questão do secretário, nem do executivo, foi a questão da procuradoria. O procurador foi muito soliço, se eu estiver assim, pode me corrigir, João. Se falhar alguma data, eu acho que a gente teve um problema lá com a procuradora, que tinha que ver, entrou de férias, depois as coisas não andaram, e é mais do que justo isso. Então, as coisas foram acontecendo e lá precisando de funcionários. O que a gente pede aqui é que seja realmente, parece-me que o secretário Alexandre Valle falou que há um dado positivo, que é a questão do entendimento de realmente chamar esse concursado. Vou pedir até ao nosso presidente, o Rodrigo Amorim, que fez essa semana aqui um cadastramento das pessoas que fizeram o concurso da CEAP, né, Rodrigo. E aí fazemos a mesma coisa, rapidamente, para a questão do pessoal da CEAP, João. Fazer esse cadastro aqui, porque você tem 657 aprovados diante do cadastro de reserva. Não são tantas pessoas, outras chefes procuraram outros empregos, até para a gente identificar quem realmente vai estar com a necessidade de ser funcionário do Degado. Então, a gente precisa de celeridade. A gente sabe até que vocês estão com outros projetos. Ontem, no encontro, estava eu, o presidente Rodrigo Amorim, com Alexandre Valle, no Palácio Guanabara, uma conversa informal. E ele falou que realmente vai fazer um investimento em 2022 grande na instituição do Degado, que ele entende que é muito importante. Falou em números, eu acho que a gente está aqui, é para ajudar realmente. E é uma instituição que precisa do olhar do executivo, da qualidade, não só aos servidores, mas quem está ali dentro, cumprindo a sua determinação judicial ali dentro. Então, a gente está aqui na comissão de servidores, eu tenho certeza, e vou falar para o Rodrigo, no intuito de ajudar. E ajudar é chamando esses concursados. E eu tenho certeza, diretor Pobel, que você é um aliado novo. Então, eu estou fazendo essa audiência para dar celeridade. A gente precisa de celeridade. Eu sei que o executivo também precisa dessa celeridade. E depois vocês podem até fazer outro acompanhamento a partir do momento que se saia do regime de recuperação fiscal. Então, eu estou solicitando isso ao presidente Rodrigo Amorim. E tem uma máxima aqui que, na verdade, a audiência pública é melhor a gente ouvir do que falar mais. E eu acho que, tanto o diretor quanto o presidente do sindicato, tem muito mais a acrescentar ou nos falarmos da celeridade. Só enaltecendo aqui, presidente, a questão das nossas pautas, Pobel, com o governador desde fevereiro. E eles iam fazer greve, houve uma conversa, eles foram muito solícitos e o governador recebeu o João Elias lá no gabinete dele. E todas as reivindicações foram atendidas conforme combinado. Exceto a questão da progressão. Que vem uma luta, eu encontrava os amigos, eu sou chato para isso, eu encontrava o governador, eu encontrava o menino lá da Casa Civil e ficava cobrando isso. Já foi assinado, o Alexandre já falou, já mandou. Mas é só relembrando ao senhor o seguinte, quando nós levamos a questão da progressão, nós levamos até 2020. E seria muito importante o senhor pedir, e eu tenho certeza que o Alexandre vai entender, o pessoal de 2021. Porque, na verdade, o que vai sair? Você sair final, torço para que seja em 2021, mas para atender já em 2022. Então, incluir nessa pauta da progressão o pessoal de 2021. Então, é uma pauta que eu estou colocando para o senhor, para levar para o Alexandre. E eu tenho certeza que, se depender lá com o governador, tanto eu como o presidente Rodrigo Amorim, que é mais chato do que eu, vamos conseguir. Eu estava meio assim, pronto, porque ele veio... É mais chato que você não disse. Nós vamos conseguir. Porque é só para concluir agora mesmo. Eu sempre dou valor a quem tem valor. E esse grupo aqui, que está sob a presidência do Degas, o João e todos os outros aqui da diretoria dele, são realmente pessoas de conversa, pessoas que entendem as dificuldades do executivo, pedem dentro das possibilidades, não são de fazer coisas, e pessoas de palavra. Então, eu tenho dito o seguinte, os funcionários do Degas, Rodrigo, estão muito bem representados, eu sou testemunha pela condução do sindicato, tá? Então, eu vou passar a palavra de novo para o meu amigo Rodrigo Amorim, para que possamos ouvir melhor o pessoal. Olha, falar que eu sou chato, eu até aceito, mas ele é o mais de tudo e dá bronca. Eu mostrar as humilhações que eu fui submetido aqui, porque atrasei, eu tomo até o dinheiro dele, mudando os morais. Mas é o seguinte, de fato, a comissão, todos que têm acompanhado, e aí não é rasgação de seda não, doutor Pobel, mas a comissão tem sido muito ativa nessa questão do concurso público. A gente conseguiu alguns feitos aqui, como, por exemplo, o CEAP, que é um caso clássico dos concursos, 2003, 2006, 2012. Há um ponto nesse processo de reestruturação do Estado, de redificação do Estado, que é da garantia e segurança jurídica. O Estado não pode atrair investimentos se não consegue nem cumprir com a sua obrigação, mas base lá que é chamar quem foi aprovado no concurso público. E, graças à sensibilidade do governador Claudio Castro e também aqui do trabalho que a gente tem feito, o deputado Luiz Martins tem sido um gigante nesse aspecto aí. Há sido comprometido. Então, muito do que a gente tem conseguido, através da comissão de servidores públicos, avançar é a graça do deputado Luiz Martins, que, em especial ao Degasio, fica a cargo dele na comissão. Então, todas as ações relacionadas ao Degasio, quem pilota é o deputado Luiz Martins, a relação com o sindicato. E, da mesma forma que a gente entende que o sindicato é ativo, é necessário entender do lado daí para cá também que tem deputados valorosos e, sem dúvida nenhuma, não falo nem por mim, não, mas o deputado Luiz Martins é o que mais atenta à questão do Degasio, não tenho dúvida nenhuma disso. A gente tem conduzido aqui as audiências, obviamente ouvindo, como bem disse o deputado Luiz Martins, mas é interessante, até quando tem um clima desse de harmonia e colaboração, talvez fosse mais interessante ouvir primeiro o sindicato, porque aí quando o senhor já fizesse a fala, já incorpora... E aí eu gostaria de chamar também, se você puder dar uma palavra, uma de vocês duas, a respeito de outra questão pontual, que é essa contratação. Eu acho que a grande missão nossa aqui é conseguir estabelecer um critério, em primeiro lugar, de respeitar o concurso público, fortalecer a carreira através de servidores de carreira que serão ingressados na carreira via concurso público, mas, em razão da peculiaridade da missão e do estado que o Rio de Janeiro vive, da realidade que o Degasio vive, é importante a gente tentar achar aqui um equilíbrio, sem desprezar a eventual contratações, mas que se dê pela maneira correta, e, por outro lado, respeitar o concurso público. Então, é importante ouvir essas duas falas, porque, de fato, a contratação de profissionais específicos consegue resolver uma questão pontual no Degasio, que é muito crítica, muito grave, que é a questão da mulher, das servidoras mulheres. Isso você não consegue estabelecer exclusivamente por via do concurso público, porque o concurso é amplo, é lato sem amplo, você acaba não conseguindo estabelecer ali e nem pode fazer esse critério de vaga. Então, se puder falar... E outra coisa, a colocação do deputado Luz Martins é no que diz respeito ao edital de manifestação de interesse. Isso não tem valor jurídico para uma convocação, mas sempre que a gente dialoga com o secretário, com o governador, com o presidente da instituição, fica uma dúvida, e foi exatamente isso que aconteceu no caso do SEAP, aconteceu no caso dos bombeiros. Então, fica uma dúvida, João, do quantitativo de pessoas que estão aguardando esse chamamento. Um concurso que foi realizado em 2011, certamente tem aprovado ali, ou que já morreram, ou que já se mudaram, ou que foram para outra carreira, já desistiram. Então, é fundamental que a gente saiba precisar, pelo menos, de forma aproximada ali, qual o universo de pessoas que a gente está planogando, até porque o gestor tem que ter essa ideia, esse quantitativo para fazer o planejamento. A gente está no meio do regime, tem feito algumas ações aqui de garantir o que pede o regime nesse chamamento. A gente estabeleceu, através de emenda minha, do Luiz Martins, a gente estabeleceu, dentro da LOA, que foi aprovada ontem, uma reserva orçamentária ali para esse chamamento. A gente sabe que a questão da vacância, existe uma conta louca e o gestor fala uma coisa, as comissões de concurso falam outra, a CEPLAG fala outra. A gente sabe que precisa repor essas vacâncias e tem quantitativo para isso. Então, a manifestação de interesse, ela permite que a gente consiga estabelecer ali, delimitar o quantitativo de pessoas. Então, acho que é interessante a gente fazer também em relação ao DGAS. Aí, faz exatamente como fez o CEAP, estabelece um dia, através do formulário, aqueles aprovados no concurso que realmente pretendem seguir na carreira, fazem uma manifestação de interesse e a partir daí a gente tem primeiro a atualização de cadastro e depois estabelecer um quantitativo de pessoas que efetivamente estão dispostas a ingressar. Então, vamos fazer. Acho que dá para fazer em fevereiro isso, não dá? A gente não pode tomar ato. a gente consegue chamar no recesso, não? Fazer a... Porque a LERJ não permite que faça atos formais em janeiro porque está no recesso, mas logo em fevereiro a gente faz a manifestação. Então, vou passar a palavra aqui para o sindicato e para o presidente João. Eu quero dar um bom dia a todos, saudar na pessoa do nosso presidente, deputado Rodrigo Amorim, saudar toda a mesa, saudar nosso querido deputado Luiz Martins, saudar nosso diretor Geraldo Begaz e Vitor Pobel, que também tem sido muito dirigente. Vou me levantar aqui para que possa falar para todos. então eu quero saudar, fazer também um registro do Rodrigo Amorim, que o deputado Luiz Martins realmente tem sido um guerreiro, ele nos levou lá no governador em fevereiro e foi onde a gente conseguiu dialogar com o governo porque tinha muita coisa represada, precisava ser resolvida, mas também deixar o registro que o senhor tem feito aqui um trabalho pelos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, que é fantástico. Vou dar o exemplo aqui da reforma da Previdência onde a gente fizemos um grande diálogo, uma dobradinha ali no plenário, aquelas audiências públicas ali intermináveis onde todo mundo apresentou emendas para colaborar, foram cerca de 1.200 emendas, um trabalho muito grande e o deputado Rodrigo Amorim sempre nesse diálogo ali ajudou muito as forças de segurança inclusive, então deixar isso registrado. e a questão do deputado Luiz Martins dispensa que o senhor já fez as apresentações. É do coração, é do coração. É. Então, assim, eu vou só fazer assim, trazer alguns números, Se não for a gente vai fazer um debate, é importante trazer números. Hoje a gente tem, a nossa lei de carreira permite 2.700 servidores, o plano de carreira permite ter em lei 2.700 servidores. A gente tem de servidores ativos na última atualização que o DGAS fez em 22 de 6 de 21 1.958 servidores com cargos vagos 700, né? Então a gente já vê aí que tem uma vacância grande, né? 700. Desses 1.958 eu acredito que um quarto dessas pessoas já tem uma idade para se aposentar. Ainda mais agora que a gente conseguiu aí a aposentadoria especial para uma grande conquista lá na emenda 103 em Brasília e recepcionada agora aqui no Estado pela reforma da Previdência. E aí a gente fez essa luta aqui, né? E agora a gente tem direito à aposentadoria especial. Então com isso eu acredito que a gente desses 1.958 é que pelo menos um quarto aqui já tem a idade para se aposentar. Então a gente tem que fazer um registro que a gente realmente tem que se planejar quanto ao nosso quadro de servidores. Do cadastro de reserva o que a gente tem hoje de informação também de levantamento do próprio Degaze é que a gente tem 212 candidatos do nível MEG e 445 do nível superior totalizando 657. Mas como o presidente falou ali muito bem a gente tem que fazer esse levantamento de interesse para ver quantas pessoas realmente podem e estão dispostas a assumir as carreiras em integrar os quadros do Degaze. Eu acho que com relação ao sobrestamento do concurso não resta dúvida porque isso aí é uma lei do próprio deputado Rodrigo Amorim vossa excelência lá em 2019 já deu segmento desde 2016 teve decreto de calamidade financeira então o senhor colocou essa lei em 2019 que garante o sobrestamento dos concursos isso aí não resta dúvida o concurso é válido é vigente como outros estão sendo chamados o CEAP e outros mais eu acho que outro trabalho que merece ser exaltado na questão da discussão aqui da reforma da previdência é que vocês conseguiram colocar nós naquela discussão e também tem um mérito do presidente dessa casa André Siciliano e no novo regime de recuperação no novo regime de recuperação fiscal será permitido novos concursos públicos na área de ciência e tecnologia educação segurança saúde então assim a gente não poderia ficar 10 anos sem concurso público então isso aí é uma coisa que no futuro a gente não vai chegar ao ponto de os quadros linguarem e não poder fazer um novo concurso então isso tem que ser exaltado também agora sim a gente fica um pouco preocupado porque antes de se falar assim a gente a gente fez uma discussão aqui muito grande deputado Rodrigo o senhor foi um grande entusiasta disso e o Degas compou a Constituição do Estado como órgão de segurança então assim embora na esfera administrativa do Estado a gente esteja na Secretaria de Educação o Degas ele é um órgão de segurança pela Constituição Estadual né então a gente assim não tem nada contra o trabalhador contratado a gente sempre deixou isso muito claro para as pessoas que vinham em vínculo de contrato com o Degas que a gente não tem nada contra o trabalhador contratado é uma questão de carreira a gente luta por uma carreira de Estado indelegável como é o nosso diretor deputado deputado eu estou até fazendo uma previsão aqui do futuro né quem sabe não deputado estamos bem representados o nosso diretor o nosso diretor delegado né que vem dos quadros da Polícia Federal então assim as carreiras policiais as carreiras da segurança como um todo são indelegáveis né são carreiras de Estado então é por isso que a gente luta não é pelo fato de querer preterir nenhum trabalhador não é isso é o vínculo através de concurso público então a gente também deixa muito bem registrado e aí quando a gente entra para o artigo 183 da Constituição do Estado isso fica mais reforçado porque a gente hoje é uma carreira de Estado do Rio de Janeiro e defende o concurso público nessa linha então assim a gente não vê nenhum PM contratado a gente não vê nenhum bombeiro contratado a gente não vê é concurso público então assim é isso que a gente defende então hoje a gente tem o cadastro e gostaria muito de ver esse pessoal do cadastro é entrar até porque pela lei que o senhor mesmo fez o sobrestamento está lá dizendo até para a gente ter um futuro concurso mais à frente você tem que zerar esse cadastro então a lei do senhor já fez essa previsão né então com relação a isso é referendar mesmo essa questão da chamada do cadastro fazer essa chamada de interesse como o senhor fez para a CEAP eu acho que esse encaminhamento é muito bom logo que retornar do recesso para a gente poder saber quem de fato a gente pode contar tá bom e com relação às progressões como eu falei assim a gente sabe reconhecer todos os esforços do governador Cláudio Castro a gente tem visto que ele está fazendo realmente um grande empenho em reestruturar o Estado a gente está vendo depois de cinco anos aí o orçamento fechar na arrecadação sem déficit né está se discutindo o orçamento a gente tem aí uma arrecadação de quase 23 bi para o ano que vem a mais do que esse ano então assim o Estado está realmente no eixo novamente agora a gente só não consegue entender a questão das progressões claro que isso vem de um processo de sucateamento de governos anteriores mas de 2019 para cá o servidor parou de progredir né muitas carreiras inclusive a nossa e vocês já tem ontem conseguido do Detran eu tenho acompanhado a comissão essa comissão tem trabalhado em cima disso e o DGAS é uma carreira que está sofrendo desde 2019 sem progredir e aí a gente teve com o governador o governador acolheu o pleito a gente esteve lá em março o regime de recuperação fiscal o conselho autorizou o deputado Luiz Martins fez muito esses bastidores conversando com o secretário de fazenda depois lá com o secretário de planejamento e conseguiu também a autorização do orçamento que esse pessoal até o final de 2020 dá um montante de 4 milhões e meio e essa verba já está autorizada pelo secretário de planejamento o secretário Alexandre Valle já assinou essa semana que passou a autorização e só falta publicar só que a gente fica sem saber do governo do estado quando vai sair essa publicação e nesse meio tempo como também o deputado Luiz Martins colocou muito bem a negociação que a gente fez no início do ano com o governador era para o pessoal com linha de corte até o final de 2020 só que a coisa não aconteceu no tempo que a gente precisava e agora já tem todo o pessoal de 2021 isso aqui eu estava conversando com o nosso colega Silvio aqui que é do RH eu fiz essa pergunta a ele quando chegamos e já temos aqui no ano cerca de 500 pessoas de 2021 que já fazem juiz a progredir olha só como é que essa bola de neve só está aumentando então a gente precisa de fato é ter uma data do governo olha só esse processo dos 235 ele não tem o que fazer deputado ele está com todas as autorizações é só publicar então assim que se publique para a gente começar a tratar do pessoal de 2021 então assim eu acho que a questão é muito objetiva porque é direito em lei e assim como é que a gente vai discutir o óbvio é discutir o óbvio é publicar os 235 e vamos fazer outro processo já com administrativo financeiro para publicar o pessoal de 2021 então eu acho que resumidamente é isso que a gente precisa que essa comissão que já tanto nos ajuda nesse momento assim isso está sendo uma dor muito grande porque os servidores nos ligam todo dia para o sindicato a gente como servidor que é se compadece da dor muitos querem se aposentar e estão aguardando a última progressão para ir embora mas não pode porque não publica então é deixar tudo isso registrado e só até agradecer essa comissão que tanto faz por nós servidores do Degas e pelos servidores de todo o estado muito obrigado obrigado pelas palavras passar a palavra para Simone Simone você que vai falar vamos embora bom dia bom dia bom dia bom dia deputado bom dia diretor eu vim aqui na forma de contratada do Degas dou parabéns a João pelo trabalho tá e acho que nós contratados nós estamos sonhando com esse concurso tá estamos prontos basta ele sair é acho que todos aqui estão na mesma luta tá que é a luta para o Degas o melhor para o Degas agradeço o deputado Rodrigo por estar sempre junto com a gente apoiando conversando nos orientando tá bom o nosso diretor também já nos recebeu e assim venho aqui para falar sobre todos os contratados homens mulheres técnicas médicos enfermeiros que eu acho que o Degas precisa disso tudo tá e outra coisa que eu ia falar sobre o PAC né que é o PAC GC realmente tem uma defasagem muito grande de mulheres né e nós estamos capacitadas para voltar ao trabalho então assim eu torço muito que os convocados né que eles sejam convocados os que foram aprovados e dou os parabéns e a gente sonha com esse novo concurso então assim estamos apoiando estamos precisando porque há muito pai de família desempregado desesperado tá entrando até no suicídio tá eu acho que vocês devem saber e assim nós mulheres nós fens eu falo pelas fens a gente precisa voltar para o PAC vão ter várias unidades abrindo e a gente precisa desse apoio tá então assim se não houver concurso que entre os contratados da forma correta estamos aqui da forma correta nós não teremos problemas com ninguém tá bom então eu peço o apoio de vocês peço a ajuda porque nós mulheres precisamos voltar a trabalhar no PAC tá e lógico em outras unidades também mas o PAC hoje depois daquele escândalo todo é assim é vergonhoso pra gente que é do Degaze passar por aquilo tudo e assim eu tenho a minha amiga Adriana ali que trabalha no PAC que é uma grande coordenadora e ela sabe da necessidade tá então eu queria agradecer a oportunidade agradecer a vocês pra vocês pensarem com carinho na contratação após o chamamento das pessoas que querem realmente vir trabalhar o Degaze tá bom obrigada bom dia a todos agradeço e de fato a peculiaridade da função tem que ser levada em consideração o dia a dia quem tá ali fazendo a função de fato o João Paulo tem razão é uma carreira de Estado tem que ser uma carreira de Estado mas a peculiaridade da função exige também alguma contratação pra não deixar o serviço parar e a outra questão importante é até pensar na hipótese do novo concurso criar algum critério de pontuação pra quem já teve a experiência anterior até pra aproveitar uma mão de obra já treinada qualificada experiência acho que tem outros concursos que tem essa da prova de títulos exigir aí o próprio Degaze através dessa contratação que acho que eu conversei com o secretário ontem também tá em guia de acontecer através de uma instituição se não me engano é o ERG é o ERG como instituição pode certificar e valer oficialmente formalmente como prova de título e ter uma pontuação relevante muito obrigada acho que é um caminho interessante pode passar a palavra pro diretor obrigada bom dia eu sou Roberta trabalhava no Degaze sou assistente social então eu queria falar um pouco mais dessa área quando atinge também a área técnica a área da enfermagem né da medicina saúde como um todo eu ouvi algumas questões e se fala muito do há muito tempo sobre o concurso né só que em 2018 por exemplo foi feita uma chamada e foram substituídos vários dos contratados por aqueles que foram sendo chamados e muitos não apareceram também nas convocações e fica sempre uma fala que tem um número de pessoas ali existe um critério dentro desse desse concurso e que às vezes pode ser impeditivo porque já foi solicitada informação a gente não tem toda a informação de qual foi o fechamento disso nós sempre vamos legitimar o concurso porque ele dá uma garantia ao trabalhador do que o contrato ele não dá até na questão da progressão então quando a gente está falando a gente não teve até com o deputado Luiz a gente não teve oportunidade de conhecer mas o Degas que já existia há muitos anos né com vários nomes mas eu não faço parte de pessoas que estavam lá desde 94 mas é muito legítimo que ele foi construído com esses diversos contratados que estavam lá durante todos esses anos entra e sai entra e sai e são aqueles que formaram inclusive muito dos que são servidores então essas pessoas elas também não podem ser tão esquecidas nós somos valorosos também precisamos desse espaço de escuta porque assim eu sou assistente social eu posso estar ali na rua junto a algum adolescente e ter algum problema ou não mas para que aqueles que foram que são da área que são agentes feminino e masculino essa ação é sempre muito mais delicada e é mais delicada também para se conseguir um trabalho o concurso eu acho que vai ser muito importante tendo essa possibilidade que todo mundo solicita de alguma coisa que seja diferenciada pelo que se conhece lá de dentro eu costumo muito dizer o assistente social o psicólogo o pedagogo por exemplo quando entra ali a própria área da saúde de enfermagem e ensina não é a mesma coisa quando você está lidando se é uma escola o pedagogo tem mais dificuldade de lidar dentro do legado quando você entra você se depara com situações muito diferenciadas quando foi citada a questão da segurança só com um optado não é uma unanimidade dentro do degás a situação da segurança pública mas ela também se faz muito presente cada dia mais dentro da realidade que a gente vive mas ela tem uma questão que esbarra aquilo que a gente fala do estatuto da criança do adolescente você vai ter um monte de situações onde vão continuar querendo a sócio-educação então tem uma parte que foi substituído tem a situação do SINASE que faz essa regulamentação por exemplo enquanto eu trabalhei lá eu já atendia muito além daquilo que correspondia a minha área que era para eu acompanhar em medida sócio-educativa 20 adolescentes eu já cheguei a acompanhar 70 como é que você acompanha 70 e você não acompanha exclusivo o adolescente você tem que acompanhar a família então a situação do degás ela já é crítica eu tenho muitos colegas lá dentro e que muitos estão também aguardando a sua aposentadoria então a gente sabe que a defasagem vai ser ainda maior e temos pessoas já preparadas alguns muito apaixonados querendo trabalhar então acho que a gente tem que buscar sempre o ideal que é o concurso é o que é o legítimo mas a gente tem uma situação real e crítica e que pode chegar a um colapso que é a falta de profissionais que isso já existia talvez com a pandemia que alguns adolescentes ficaram em casa teve uma circulação diminuída deu para ir segurando com muitos reflexos de rebeliões que tiveram mas isso vai a atividade da vida está aí e isso vende a crescer e a piorar a criminalidade e a situação que a gente vem vivendo de dificuldades de trabalho de inserção no mundo do trabalho só peço que também seja visto que vocês têm prontos profissionais para atuar então vamos ver como que a gente pode equilibrar essa situação seria isso e agradecer sempre essa missão deixa eu só ver se eu entendi justamente eu acho que essa audiência pública é para isso eu acho você falou eu conheço a instituição desde Fein olha o tempo que você tem e eu sou servidor público na prefeitura do Rio e lá tem uma distorção muito grande eu queria entender o seguinte você é contratada é mas você é no passado é no tamanho entramos no mesmo concurso para o estado do Rio de Janeiro o que que acabou acontecendo veio uma liminar onde nós permanecemos durante um tempo a mais do que o contrato porque não teve concurso e tudo mais de repente houve uma situação no Rio de Janeiro que a gente não sabe exatamente e que somente quem estava na capital né somente capital foi cancelada essa liminar então foram colocados de um dia para o outro todo mundo foi para a rua assistente social psicólogo pedagogo enfermeiro médico enfim e os agentes feminino e masculino quem estava nas outras regiões todos permaneceram eu por exemplo trabalhei muito tempo no sul fluminense todas as dali nas das demais comarcas todos ficaram e eles estão lá se a gente vai falar em lei já se passou o tempo que poderia ficar e vão ficar segundo liminares até o concurso público e vão ser só vão sair à medida que forem sendo chamados aqueles que passarem no concurso público à medida que vai chamando vão sendo substituídos como foi feito em 2018 foram feitas uma série de substituições dos contratados desse mesmo contrato que a gente está falando e na capital a mesma coisa e nessa região então a gente saiu então um grupo ainda tem essa diferenciação um grupo foi prejudicado e um grupo foi privilegiado porque eu não posso nem dizer privilegiado eles deram sequência porque a necessidade ela é real e aqui ficou e começou a ter que tanto é que foi muito movimentado o Begaz por exemplo agentes que estavam no administrativo tiveram que voltar para o pátio já estavam há muito tempo eu falo porque eu converso com muitas pessoas e sempre observo as diferenças sempre que eu trabalhei eu gosto de ouvir o trabalho do outro como é porque assim a gente se aproxima essa segregação ela nunca foi e não é positiva no Begaz e ela acontece então alguns tentam unir então essa é uma questão que está acontecendo então já tinha uma muitas pessoas em desvio vou chamar de desvio de função e que é o que ocorre muito tanto é que a gente em nenhum momento solicitou vaga para administrativo por quê? porque os agentes absorvem as vagas dos administrativos é isso que acontece né e mas você continua com a defasagem na questão da área técnica você está sempre atendendo a mais se você não vai atender 70 você vai atender 40 e como eu disse você tem que atingir a família você tem que desenvolver isso também você tem que se relacionar com a rede porque esse menino tem que voltar ou essa menina né enfim então eu não sei se eu respondi bem tá claro eu quero convidar o senhor Tiago Luiz Santos Salgado da CEPLAG que está aqui conosco para compor a mesa agradecer a sua presença passar a palavra para o delegado Poubel nosso diretor do Degaze primeiro parabenizar o trabalho sua trajetória sua carreira é bastante conhecida de todos nós sei que a missão é difícil é complicada mas parabéns pelo que tem feito o diálogo que tem tido com a carreira e com a Assembleia também então fico muito feliz de estar ao teu lado aqui e a gente poder discutir um tema relevante e chegar num consenso que eu acho que é o que a gente vai chegar aqui hoje e é uma solução faço antes de passar a palavra também só uma é a primeira vez que a gente publicamente e tenho certeza que falo com o deputado Luiz Martins também que me acompanhou nesse episódio a gente sabe exatamente o que aconteceu naquele episódio da menina no Degaze muitos deputados aqui nessa casa como sempre utilizaram esse episódio para satanizar a atividade policial da segurança pública e bateram nos servidores do Degaze obviamente ainda mais se tratando de segurança pública se há alguma transgressão que seja punido da forma da lei agora não pode generalizar e condenar toda uma carreira de pessoas honradas homens e mulheres honrados que foi o que aconteceu por deputados nessa casa por comissões nessa casa que são sempre os mesmos sempre os mesmos que tem esse tipo de comportamento eu fiz uma visita à unidade logo na sequência mas não no intuito de fazer papagaiada como alguns fizeram aqui fui acompanhada da deputada Tia Ju conversei muito com o deputado Luiz Martins também sobre esse momento então fica aqui o nosso repúdio ao que aconteceu a forma que foi tratada por alguns parlamentares na casa por boa parte da imprensa e fica aqui o nosso respeito e a nossa moção aqui de aplausos à carreira e aos honrados servidores contratados e toda a equipe de diretores que compõem o DGAS então fica aqui o nosso registro que é importante fazer passar a palavra ao deputado Paul Bell delegado Paul Bell pode ser candidato a federal deputado é o parente é o parente é o parente que está aqui presidente Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Martins doutor Tiago senhoras e senhores colegas do DGAS sendo ouvir aqui atentamente deputado Luiz Martins deputado Rodrigo Amorim o João do sindicato a Simone e quanto ao chamamento anotei aqui os pontos que a gente vai ser bem objetivo eu conversei com hoje de manhã com o secretário Alexandre Valle ele não pôde estar aqui ele até pediu desculpas aos senhores o chamamento a Seduc aquela burocracia de praxe está sendo sanada e a pretensão é que comece ainda este ano este ano o chamamento do concurso de 2011 muito bom mas como bem lembrou o presidente Rodrigo Amorim a gente não sabe quantos se interessarão em preencher esse déficit de vagas que o DGAS tem no estudo feito pelo RH que é o coordenador está aqui o último estudo que a gente tem são 670 vagas de déficit que a gente teria que preencher e até foi com base nisso que eu solicitei a Seduc abertura de concurso público mas a gente sabe dos entraves que a gente tem no momento então quando se pensou em contratação temporária estava paralelamente correndo esse processo de chamamento de chamamento que primeiro é o chamamento e depois a contratação temporária como diz bem o nome é contratação temporária eu sou servidor público como todos os senhores sabem e o concurso é a forma mais democrática de disputa onde os melhores é que entram é assim não temos outra então o foco lá no final do horizonte é o concurso quando o governo do estado sinalizar que nós temos condições de abrir esse processo feito esse chamamento a gente vai trazer esse grupo para os quadros do Degaze essa contratação temporária é uma parceria Degaze Seduc e o ERG a previsão de abertura do edital é agora janeiro janeiro de abertura tem todo um processo vai seguir deputado o modelo do segurança presente né o pessoal da UERG é muito preparado é muito capacitado então esse modelo é a gente lá no Degaze né assim como os senhores aqui a gente faz tudo dentro da legalidade dentro da transparência não tem jeitinho não tem apadrinhamento vai estar aberto para todos observarem o que está acontecendo como bem foi exposto aqui a carência no efetivo do Degaze é gigante então vão ser auxiliares sócio-educativo vão ser psicólogos enfermeiros técnicos de enfermagem pedagogos porque a missão sócio-educativa ela tem que ser cumprida né não é simplesmente né como os os senhores né acompanham a administração pública depositar o dinheiro público e o dinheiro público não ser bem gerido e aí não não repercutir em prestação para a sociedade então o que a gente pretende lá no Degaze é que a missão sócio-educativa ela seja cumprida com qualidade com excelência mas para que isso gire a gente precisa de um corpo funcional também habilitado capacitado em quantidade suficiente então que esse déficit ele tem que ser corrigido a gente tem que aumentar a gente tem que ter um um efetivo capaz de gerir tudo isso né a gente sabe que os jovens que estão lá né os jovens em conflito com a lei são muitas vezes é o Degaze que vai proporcionar a eles o que eles nunca tiveram na vida né a escolarização é a profissionalização é a acolhida essa geração é gerar uma nova consciência para eles para que eles quando saírem do Degaze eles caminhem na direção correta na direção do esforço na direção do trabalho e que isso se reverbere perante a sociedade então a gente está também em parceria com o Erja eu vou mandar para os senhores também aqui a gente denominou o projeto Somos né que a gente está fazendo vai fazer ao longo de 2022 são vários projetos de recapacitação dos servidores inclusive eu já tive oportunidade até de comentar com o João do sindicato né é uma coisa que muitos falaram que nunca aconteceu no Degaze com pagamento de bolsa né para ter esse estímulo ao estudo que é uma bolsa de estudo não é é fome zero bolsa bolsa essas bolsas que tem aí de assistência governamental é uma bolsa de estudo para que os servidores possam se requalificar né eu como né formação de servidor público delegado da polícia federal a polícia federal investe muito nisso né mas não paga a bolsa né infelizmente né que a bolsa é um é um estímulo que né atrai todo o corpo funcional nós temos cerca de 1963 aproximadamente servidores vai vai contemplar todos os servidores fora isso nós vamos ter é é cursos também para para as famílias dos sócios educando que a família participa né mas é voltado também tudo para a sócio-educação são aqueles que já estão elencados na visitação para estimular a visitação que a família para estruturar a família do garoto né são é curso de voltado para a cidadania para os direitos para os deveres noções de estado é é preparar também essa família essa família para que ela acolha o jovem quando ele quando ele sair do sistema sócio-educativo e também teremos esse pagamento de bolsa para estimular é a abertura para ampliação desse conhecimento desses familiares também vai gerar ao ano né durante o ano de 2022 é teremos também é cursos profissionalizantes em parceria com a com a com a faetec é com a UERJ também a parte esportiva esportiva é uma preocupação da seduc também né nossa do degase quanto a escolarização infelizmente né isso se repercute até né a nível geral dentro da escola pública no estado do rio de janeiro e no degase não seria diferente e talvez até um pouco pior tem garotos que estão na sétima ou oitava série que não sabe ler adequadamente então a gente está programando um programa de reforço escolar como se fosse uma aula particular como se fosse um filho nosso vai ter um professor menino senta aqui né vamos tirar dúvida aquilo que a gente faz com o nosso filho não manda para o professor particular então isso a gente está implantando paralelamente com a com a escola então são muitas coisas que estão acontecendo que a gente foi citado aqui um episódio negativo que aconteceu no passado que serve de lição que a gente quer repaginar a gente quer remodelar todo o sistema sócio-educativo do estado do Rio de Janeiro e a gente precisa ter um corpo funcional em quantidade suficiente e muito bem qualificado né a administração pública ela não pode ser só um lugar que o alguém passar no concurso e adormeça todos tem que estar em condições de produzir trabalho de produzir conhecimento de produzir serviço para a sociedade então eu vejo assim o Degas eu vejo o serviço público como um todo a minha visão de segurança pública é uma visão mais ampla eu não vejo só no modelo repressivo eu vejo no modelo preventivo de acolhimento social que assim a gente fecha o ciclo é muito fácil não é fácil não não é fácil o trabalho da PM da Polícia Civil da Polícia Federal prender a gente sabe prende prende o A o B daqui a pouco assume prende o B daqui a pouco o C assume então a gente tem que procurar de alguma forma gerar consciência para tirar essas pessoas do mundo do crime oportunizar emprego educação gerar essa nova consciência para que a pessoa fale não eu não vou delinquir eu não vou para o mundo do crime eu vou seguir aqui o caminho que que é o correto que é o correto e que fará bem para mim né que a gente sabe que se o garoto errar se praticar um ato funcional ele vai poder gas e se continuar vai passear e muitos acabam até vindo a óbito né isso é a triste realidade do nosso estado e também a gente né queria deixar aqui externado aqui ao senhor presidente que a gente tem a pretensão já está bem adiantado que é o TAC que foi assinado em junho 28 de junho salvo engano deste ano é um termo de ajuste de conduta com com tribunal de justiça ministério público e secretaria de educação para construção de novas unidades no Degase então nosso trabalho lá com a infraestrutura está bem adiantado no primeiro semestre a previsão é de três unidades e no segundo semestre de mais três unidades de semiliberdade e as unidades de semiliberdade que nós temos hoje elas vão passar por obras para se transformar em unidades de internação com isso o TAC a previsão de cumprimento é de oito anos a gente vai antecipar pelo menos mais três anos então é um pulo muito bom para o Degase para todos para o estado do Rio de Janeiro e queria também externar para o senhor presidente deputado Luiz Martins doutor Tiago e a todos que nós fechamos agora uma parceria com o Tribunal de Justiça com a Secretaria de Trabalho Ciência e Tecnologia SEDUC Associação de Supermercados Rio Indústria no que tange a dar emprego para esses jovens ontem a primeira turma foi formada pela Associação de Supermercado dez garotos que estão sendo encaminhados para o mercado de trabalho a juíza deu liberdade assistida para esses garotos e eles estão sendo encaminhados para trabalhar em supermercados então não é simplesmente ele cumpre a medida assim e o Degasi esquece esquece eles e a gente vai estender isso para as famílias para as famílias porque sem a família a gente sabe a gente tem as nossas famílias graças a Deus e eles também precisam de ter essa estrutura familiar e a gente sabe que o emprego é dignidade e onde eles vão poder prover o próprio sustento a Secretaria de Trabalho também já me sinalizou que agora no início do ano já vai nos dias de visitação disponibilizar lá um 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 grupo de trabalho que eles tem também é é várias oportunidades vários é várias empresas que estão dispostas aí a participar disso para que a gente crie lá no no Degasi um banco de currículos também e apresente esses familiares desses jovens nas empresas então todo esse trabalho deputado a gente está tudo sendo feito dentro de um planejamento né quando eu cheguei lá no Degasi né me corrigem até os colegas aqui né não sou o dono da razão mas eu vi que tinha muita coisa solta né muita coisa sendo feita pontual no voluntarismo né então a gente está fazendo tudo dentro de um programa dentro de um planejamento né por exemplo a parte de esporte eu não quero simplesmente que o que alguém joga a bola no meio campo lá e aí garotada corre aí atrás da bola não eu quero que ensine futebol dá um passo dá um cabeceio sentimento de grupo é isso que tem que acontecer né então isso vale para a área para a área do ensino vale para a gente também como administração pública então todos vão ter a sua importância todos vão ter o seu papel eu já pedi deputado Luiz Martins presidente Rodrigo Amorim que seja feito um estudo que vai ser feito pela UERJ e pela e pelo Degase pela nossa escola sócio-educativa dentro dessa parceria né é o projeto Degase 2027 como queremos ter o Degase em 2027 porque está passando aqui o governo atual teremos um próximo governo quatro anos então muita coisa tem que ser construída ao longo desse período e para isso a gente precisa de dados a gente precisa de pesquisa a gente precisa de estudo de capacitação como que a gente quer o Degase em 2027 isso está sendo trabalhado hoje pelo corpo funcional dentro do Degase então é mais uma coisa é mais uma visão que a gente pensa para o sistema sócio-educativo para o Degase para o Rio de Janeiro e tudo de modo legal e transparente eu de coração agradeço o presidente Rodrigo Amorim né o deputado Luiz Martins o João elogia muito os senhores falam que os senhores são incansáveis na luta pelo Degase pelos servidores do Degase e eu apesar da minha origem da polícia federal né eu hoje sou Degase né então sou apaixonado pelo Degase e eu creio que o Degase ele vai funcionar como a sociedade espera Alerj espera os senhores e as senhoras obrigado obrigado diretor parabéns pelas palavras então acho que Degase Luz Martins fica aqui o posicionamento é só para a gente contextualizar já há algo tramitando para efetivar a convocação de 2011 sim a perspectiva que isso ocorra quando começa ainda esse ano comece a convocação então assim na verdade a manifestação de interesse tem que ser antes sim tem que ser antes não pode eu anotei aqui que o senhor falou que seria em fevereiro a gente tem que tentar ver isso tentar fazer fazer o mais breve possível até para poder instrumentalizar e dar elementos aqui para o Degase é uma tarefa uma missão em paralelo que a gente vai fazer de colaborativa sugerir a gente após a audiência então fazer esse encaminhamento aqui para a gente antecipar que ele compreenda de repente tem para essa semana tem edital publicado já de algum concurso tentar então com o deputado Luiz Martins tentar fazer essa antecipação porque aí iniciando em dezembro ainda a gente já consegue dar elementos que vai ajudar no chamamento para a gente agir aqui em parceria esse é um ponto existe existe quantitativo de vagas que perspectiva já pronta de quantos serão convocados aproximadamente nesse chamamento não temos esse de quantos chegarão não não de quantos quantas vagas serão dispostas são quantos Silvio a gente vai chamar agora vai chamar quantos desse cadastro de reserva vai abrir o chamamento para 653 todo todo ele baseirado agora obviamente que a gente não sabe quantos vão atender quantos terão interesse quantos serão efetivamente aproveitados porque tem que fazer o curso de formação isso e esse chamamento a gente tem uma previsão de vagas para essa contratação temporária esse chamamento a medida que eles forem entrando diminui o número a necessidade de contratação temporária entendeu tudo visa a recomposição do efetivo de gás nas suas mais variadas áreas e esse edital da UERJ tem previsão de quantitativo também dos temporários que viriam 853 das mais variadas áreas das mais variadas áreas então acho que também tem áreas que não estão incluídas no concurso por exemplo não não tem até tem até uma ampliação tem fonoaudiólogo pedagogo que não estavam no concurso e não vão ser agentes socioeducativos auxiliares de agentes socioeducativos e nesse edital da UERJ já tem a previsão daqueles que já já estiveram no passado próximo em atividade exemplo do que aconteceu acompanho de perto do segurança presente tem vai ter critério de pontuação de pontuação que aí aproveita esse critério é interessante até para o concurso em definitivo também porque valoriza o profissional que já está trabalhando claro que a necessidade de oxigenar mas estabelecer um critério ali que não desequilibre tanto permita concorrência mas também que trate os desiguais com desigualdade que é a máxima da equidade acho que um grande vitória tem uma notícia boa ali conversei com o Alexandre agora nosso secretário das comissões da comissão de servidores que a gente vai fazer esse edital que foi solicitado aqui pelo deputado Luiz Martins na semana que vem então a gente publica o edital faz na semana que vem o sindicato querendo acompanhar com a gente obviamente já está franqueado à disposição importante e aí a gente faz isso integrado até porque serão futuros integrantes aí é importante fazer e em janeiro fazer o o edital para para a contratação e pensar no novo degas estou vendo aqui o teu crachá tua cordinha novo degas parabéns fiquei muito satisfeito com o que falei de fato diferenciado tudo que eu conversei desde o início do mandato com o degas acho que é uma mudança de paradigma aí com a tua gestão dos diretores novos parabéns deputado seplag quer fazer uso da palavra já tem a progressão desse ano essa aí é isso que eu ia falar agora a gente vai arrancar essa publicação uma missão para vocês só falta publicação publicar isso os amigos tinham roda presa meu amigo bom dia a todos um abraço para ele bom dia a todos eu sou representante da CEPLAG trabalho junto com Montese subsecretário e queria agradecer aqui dividir a mesa com com o senhor doutor Rodrigo Amorim doutor Luiz Martins delegado Vitor Porvel e queria dizer que a CEPLAG entende as dores dos servidores do Degase e que assim que a gente recebeu as demandas a gente tentou despachar o mais rápido possível porque eu digo assim eu tenho uma experiência pessoal também eu estava do lado desse lado há três semanas atrás e posso te dizer que os deputados Rodrigo Amorim e Luiz Martins eles se empenham de verdade para para atender as demandas dos servidores eu sou servidor de carreira também e a única preocupação da CEPLAG é o regime de recuperação fiscal mas isso já está superado e só questões administrativas resolvem tocam a demanda para frente obrigado agradeço e tentar publicar acho que não sei se isso é CEPLAG ou Casa Civil Casa Civil foi o mesmo parto com Detran mesma coisa a gente mandou acho que pode tirar como resultado daqui a gente ia mandar um ofício em nome da comissão que aí eu e o deputado Luiz Martins assinamos cobrando mais uma vez a Casa Civil essa publicação logo até como para dar efetividade aqui ao diálogo nosso dizer que presentes a representação sindical direção de Gaze já tem o número do CEI da progressão você tem aí João é importante fazer menção ao número do CEI o Silvio tem ali do RH publicar isso logo vamos arrancar essa publicação logo o São Luiz Martins que é mais chato que eu porque o Paul Bell Rodrigo na inicial eu falei o governador Claudio Castro estava completamente envolvido nesse processo eu tenho certeza se chegar ao conhecimento dele agora ele vai pedir para publicar porque ele foi a pessoa que se comprometeu mais com a categoria ele está muito envolvido no seu trabalho lá do Alexandre na Secretaria de Educação então eu tenho certeza que a gente consegue tirar isso de hoje para amanhã o governador de fato está muito sensível muito sensível eles sabem disso e eu me comprometo aqui a estimular aqui o a Seduc passar para o governo o pessoal de 2021 que tem direito verdade para que girem em 2022 e o parlamento com esse apoio a coisa tem tudo para acontecer preparando lá a progressão de 2021 chega em você na CEPLAG que é a grande entrave ali a gente faz a gente já zera e inicia o ano zerado com todas as penas já resolvidas o processo dos 235 servidores que aguardam o 19-20 gerou um montante maior criou uma bola de neve que acumulou então dá um valor de mais ou menos 4 milhões e meio esse valor é o que já está autorizado pelo Conselho de Recuperação Fiscal pela CEPLAG pelo secretário Alexandre Vale que já também deu o ok dele e só falta a publicação e aí do final de 20 para cá ao longo do ano já mais quase 500 servidores atingiram requisitos só que dá cerca de 1 milhão e 700 não é os 4 milhões e meio de 19 e 20 é um valor menor porque não tem acumulado é só o desse ano então por isso que eu estou falando que assim o valor não é tão exorbitante e por que que a gente não zerar logo se o Rio está virando da página se o Rio está avançando já estamos virando um orçamento do ano que vem sem déficit por que não a gente já não zerar as progressões de servidores que também o compromisso então da gente fazer esse esforço concentrado para poder encaminhar tá bom obrigado mais uma vez o empenho de todos da mesa muito obrigado dia 21 dia 21 então terça-feira é terça-feira próxima né dia 21 então terça-feira que vem dia 21 a gente vai publicar o edital correr para publicação vai publicar amanhã o edital para no dia 21 haver o a manifestação de interesse aqui na assembleia então bom resultado aí boa notícia eu justifiquei meu atraso não justificou não eu vi a competência dos funcionários da comissão de servidão não vai que haver esse brilho do pessoal ali lógico pode ir alô você trata o sindicato bem quando você virar servidora do Degas no escritivo você vai bater lá na porta do João tranquilo o João é mais chato que o Luiz Martins tá a questão não é essa não é que eu fiquei com uma dúvida seguinte porque muita gente falou da época do concurso eu na época fui ler né sobre como é que foi feito esse concurso e ali tinha alguns critérios da redação por exemplo tinha um limite de redação para que aquelas pessoas fossem aprovadas né que só teria aquele grupo aquele grupo que não atingisse um determinado número eles já não tinham como dar continuidade vou simplificar assim então minha dúvida é se em 2018 que foram feitos fez um chamamento fez a substituição do contratado pelo servidor e alguns não não tinham às vezes o suficiente para algumas áreas né não sei de todas como fica isso agora tipo chama todo mundo que tá ali na lista ignora-se os critérios que tinham porque estava extinto já o concurso mas aí deve ter uma possibilidade de né dar continuidade que o prazo dele já foi o concurso não tá extinto porque tem uma lei que é a minha lei de minha autoria 8.391 de 2019 que suspende a validade dos concursos porque não é justo aqueles que fizeram foram aprovados e não serem chamados por incompetência do Estado certo perfeito então o concurso tá válido isso com o parecer da PGE perfeito agora a organizadora do concurso vai passar para o Degas aqueles que estão aptos essa era só a minha dúvida então quem tá apto continua quem não tiver não pode ser chamado quem tá aprovado integra a lista o cadastro de reserva não tem dúvida foi só uma dúvida porque eu não sabia como que eles iam fazer porque tinha essa tal história da redação isso foram informações de colegas que fizeram na época não sei como isso não é relevante pra que quem tá apto e for aprovado a organizadora do concurso vai passar a lista ela que diz que tá apto ou não tá isso é que eu sei esgotado mas se não esgotou falte aí esgotado não o concurso tá válido não, não esgotado o número de pessoas pra serem convocadas que haviam falado que tinha sido esgotado por isso que era dúvida tá aqui o número do 6 já Alexandre ou Patrícia já pegou? tá aqui o número do 6 obrigado deputado Luiz Martins faça o encerramento e as honras da nossa comissão não, é só dizer que esse era o objetivo acho que ficou bem claro e a preocupação minha do deputado Rodrigo Amorim junto com os servidores de Degas todo mundo trabalhando é as coisas terem atropelado entendeu, Pobel? sim de chamar o temporário e esquecer os concursados então a sua fala e essa audiência pública deu a tranquilidade que a gente precisava ter e vendo que vocês estão trabalhando respeitando os concursados só posteriores que vocês vão fazer o trabalho temporário que era a preocupação dos funcionários do Degas eu acho que isso deu uma calma por isso que é bom foi muito boa a audiência pública é boa a audiência pública que a gente parlamentar começa a entender acaba o disse-me-disse aquela questão nebulosa de falta de informações ou informações truncadas e você deu uma explanação o que será o novo Degas em 2022 acho que a gente fica muito eu fico muito agradecido pela sua explanação aqui eu acho que os funcionários do Degas vão sair com a tranquilidade e nesses critérios nada melhor que fazer um convênio com a UERJ que a gente sabe da qualidade da UERJ nessas questões e valorizar sempre com você servidor federal os servidores estaduais acho que é isso a propósito nosso parlamentar e do governador Cláudio Castro eu fiquei muito satisfeito eu quero dizer que me deu uma tranquilidade muito grande para continuar aqui na luta pelos servidores do Degas e outros servidores não é, Rodrigo? agradecer doutor Paul Bell parabenizar pelo trabalho pela explanação estender também os parabéns aos diretores do Degas e à diretoria do Degas cumprimentar todos os servidores de carreira todos aqueles que trabalham ou trabalharam efetivamente no Degas para construir esse novo Degas parabenizar todo o sindicato pelo trabalho pelo empenho que faz conosco aqui sempre e parabenizar o deputado Luiz Martins pelo grande empenho ele foi o idealizador dessa audiência o grande entusiasta do Degas e briga pelo concurso briga pelas melhores condições da carreira então te parabenizar meu irmão e dizer que fica aqui um grande exemplo de que vale a pena essa luta nossa eu externo aqui meus cumprimentos ao secretário Alexandre Vale porque a gente sai daqui com a sensação que o Degas inicia o ano se Deus permitir com as pendências zeradas a gente tendo um bom rumo para a questão da progressão e aí a missão nossa aqui é tentar arrancar essa publicação pacificada e equilibrada a questão do respeito ao concurso público ao chamamento de quem está aguardando mais uma vitória nossa doutora Patrícia da comissão de mais um grupo efetivamente servindo ao estado do Rio de Janeiro via concurso público respeitando o concurso público e também dando tranquilidade daqueles que construíram ao longo da história também o Degas numa harmonia com os servidores de carreira e que a partir de janeiro também a gente tenha essa solução e prestar um serviço de qualidade parabéns ao Degas parabéns ao novo Degas a todos os envolvidos fiquem com Deus bem encerrado a sessão a sessão o Degas o Degas a sessão Legenda Adriana Zanotto